Se alguém disse pra você Que você não vai vencer Irmão, nada nessa vida O melhor é se render Mas é mentira Você nunca vai perder Hoje tem vitória, meu amigo Pra você Então não desista Irmão, use a sua fé Porque a vitória Deus garante Pra quem crer O rei da glória O ponteiro que venceu Até a morte Pra dar vida pra você Então agora Irmão, peça pra descer Porque a vitória Jesus entrega a você Se alguém disse pra você Que você não vai vencer Irmão, nada nessa vida E o melhor é se render Mas é mentira Você nunca vai perder Deus tem vitória Deus tem vitória O rei da glória O rei da glória O ponteiro que venceu Até a morte Pra dar vida Pra dar vida pra você Então agora Irmão, peça pra você Irmão, peça pra vencer Eu quero a vitória Jesus entrega a você Eu quero a vitória Eu quero a vitória